Relativamente à reforma dos marítimos, houve um retrocesso nas negociações com o governo para a diminuição da idade da reforma destes trabalhadores, conforme considerou o representante do Sindicato da Metalomecânica, Transportes, Comunicações e Turismo, adiantando que agora dependerá de mudanças legislativas. Thomas Aquino, delegado que não se mostrou nem um pouco satisfeito com o encontro com o governo, relembrou que há um ano, o ministro do Mar assumiu o compromisso de encontrar uma solução para este problema dos marítimos, discutido há cerca de 30 anos, inclusive em Conselho de Concertação Social. Não obstante de trazer uma equipa robusta com muitos ministros, ficou mais do que claro que é mais uma dilatação, uma vez que o processo vai ser adiado, sustentou Thomas Delgado, para quem os sindicatos e os marítimos estão cansados com todo esse processo. Entretanto, ajuntou, agora o governo propôs a criação de um quadro legal para permitir a reforma antecipada no setor privado, decisão que acredita ser um retrocesso. Por enquanto, disse o sindicalista, o CEMITEC deverá discutir com os marítimos a proposta feita e aguardar pelo prazo de um mês proposto pelos responsáveis do Instituto Nacional de Previdência Social, que também estiveram presentes no encontro, para apresentar os dados sobre a representatividade dos marítimos na segurança social em Cabo Verde. Do lado do governo, o ministro que totala o setor do trabalho, Fernando Eliso Freire, anunciou ser preciso criar o regime de reforma antecipada no privado, algo inexistente até hoje, daí que considerou deu-se um passo decisivo para resolver questões de vários setores de atividade. Por outro lado, argumentou ser importante a participação dos armadores no debate por a maior parte dos trabalhadores marítimos não estarem inscritos no sistema de previdência social. Entretanto, uma informalidade negada pelo presidente do CEMITEC, que garantiu estarem os marítimos inscritos em sistemas fora do país e já mostrou vontade de inscrever-se no do país, mas que o INPS não tem um quadro legal para os acolher, algo que afiançou, já aventuraram desde 2014. . . .